Foi tão surpreendente quanto divertida. Eu falo sem demagogia, eu vejo tantos colegas notáveis, também com destaque, fazendo seu trabalho com excelência, gente que me inspira, também que me apoia. E às vezes eu fico pensando na justiça de uma indicação dessa, ou na injustiça da não indicação de talvez um colega mais talentoso, mais experiente, mas também sem falsa modéstia, vejo que a história do Mocotó é muito particular, assim como a minha. E sem dúvida o Mocotó e o trabalho que a gente desenvolveu aqui, porque o rosto na revista é o meu, mas ele fala de um trabalho, e o que me apresentou a esse público, é um trabalho feito por muita gente aqui, então é um mérito compartilhado. E sem dúvida a gente faz um trabalho singular com a cozinha brasileira, com a cozinha sertaneja, e sinceramente, e com orgulho, eu vejo que desde quando a gente começou até hoje, a gente tem tocado muitas pessoas e a gente vem conseguindo passar a nossa mensagem de valorização da nossa comida, da nossa cultura, de uma maneira bastante eficiente. Talvez daí o reconhecimento, mas sem dúvida, para nós essa citação, essa indicação é tida como um grande prêmio.